A matéria do portal SpamTV, que é um artigo de opinião, que traz para a gente aqui a seguinte manchete, a fantasia de grande Israel de Smoltrish, enraizada no seonismo de Theodor Harris, ele fala assim, a gente já vai entender isso aqui com o professor, mas ele quer dizer o seguinte, que o primeiro-ministro então de Israel, Bezael Smoltrish, disse e propôs numa rede de televisão a expansão do território ocupado até Damasco, e esse projeto provocou uma forte reação. Então, professor, o que você traz para a gente de destaque desse artigo de opinião? Será que a gente consegue dar uma resumida nesses minutos finais aqui do nosso programa? Vai ser difícil, acho que talvez seja melhor a gente repetir essa matéria, mas eu vou fazer só uma introdução. Existe no projeto sionista uma coisa chamada Eretz Israel, Grande Israel. Isso está na porta, está escrito na porta do Knesset. O que é o Knesset? Knesset é o parlamento israelense. Na porta do Knesset está escrito, Eretz, esse aí é o Smoltrish, Knesset Israel. Knesset é o parlamento. Eretz Israel é Grande Israel. Eles trabalham com uma coisa mítica que não há comprovação da existência de alguma coisa do chamado Reino de Judá e Israel, que no passado pegou parte do Egito, da Síria, do Líbano, da Jordânia, da Palestina, da Arábia Saudita, do Iraque e um pedacinho do Kuwait. Isso é mito. Então, eu queria explicar melhor isso. Então, a gente retoma essa matéria. Estes são esses dois aí. Os ministros mais fascistas e destes querem eliminar, querem matar todos os palestinos. Estes são esses dois aí.